Olá gente, Antônio Marcos aqui falando, olha aqui ó, não é linda a abeja-flor? Contar a história que aconteceu com ela aqui, ela ficou presa ali no salão, aí não tem saída para ela, que tem vidro, se ela voar muito forte, bater no vidro e ela morre, e o gato, já vou lá com ela, já querendo pegar ela, aí eu cheguei para salvar ela, só que ela não deu trabalho para tirar ela lá de dentro, porque ela ficou voando, 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 aí eu consegui tirar ela, agora a gente vai devolver aqui para a natureza, não tá machucada, só tá um pouco cansada, um pouquinho cansada, deixando ela descansar aqui para ela, tornar a voar, não tá machucada, mas ela é muito linda, 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 ela vai para a vida, vai voar, ela vai voar, tá descansando, soltar ela agora para ver qual é a reação dela, ó, tá descansando aí, mas na santa aqui, e aí ela vai voar, tá vendo como os animais não costumam com a gente, tá cansadinha, não tá machucada, não tô segurando mais ela, mas ela já tá gostando aqui da palma da minha mão, ela se sente insegura, né, já já ela vai voar, ela tá achando que ainda tá presa, ela vai voar, ó, deixei um pouquinho lá, ver se ela sente que tá certo, tá com medo, tá com muito medo, Obrigado aí por acompanhar, se inscreve no canal, deixa o like lá, compartilha com os amigos, para fortalecer o nosso trabalho, que Deus abençoe a todos, e todos com Deus.